Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Gostou dos aparelhos, pai? Aparelho com muita mobilidade, muito bom Gostou de treinar? Gostou de treinar? Dá pra se preparar aí? Dá pra se preparar aí? Dá E o bichão, tá cheio, Paulo? 20 anos O que vocês estão tomando? Tá tudo suando É o veneno do... Passei, o veneno vinha suar Caralho Os caras estão venenosos Também estou treinando Acordei um pouco tarde também Onde a gente saiu Bora, pai O que você está com a camisa rasgada? O negócio é lá no canal da BTV pra assistir É isso, cara Vamos voltando aí Treinozinho, o Kaique também O empresário também treinando, pai 100% todo dia Sem parar E você, pai? Focado, sempre Focado O carnaval é ativo, né? Já, tudo jeito Réveillon, né? Réveillon Réveillon Já estou pronto Pode ser Guarujá ou Paraguai, pai? Paraguai e Paraguai E aí? Bravo, hein? Aí ficou difícil Nós vamos fazer o filme É o que eu vi lá, né? Paraguai Fácil Ano novo no Paraguai, legal? Ano novo no Paraguai? É bom Tem umas ticas guapas no Paraguai? Ele sabe que sim Ele tem as minhas vagabundo Esse cara Paraguai Estamos juntos É perigoso esse cara É Promessa Tem promessa, é promessa, né, pai? Tem dois conteúdos já O que você faz da vida, mano? Eu... Pronto com meus pais De ambulância Mas mesmo assim eu gravo pra internet Só por hobby mesmo Gravo o que na internet? Humor Interagir com a galera E eu passo pra galera que Independente de qualquer Pessoa que você escolhe ser Ou que você é Você pode correr atrás das coisas, tá ligado? Exemplo de LGBT Essas coisas Tem muita gente que julga, né? Falar, você não vai conseguir Você não pode ser Então eu tô aqui pra mostrar, né, mano? Eu que diria Eu tô aqui na mansão, parceiro É isso Eu passo isso pra galera Que Dependente do que for Você pode correr atrás Você pode conseguir E é isso E você vendedor ambulante? O que que você vende? Lanche Eu trampo de noite com meu pai Vendendo lanche E no restaurante de manhã Até as 5 horas da tarde Aí das 6 Ou até as 11 da noite E você sabe fazer lanche? Sei O que você também faz Ô Cruz Chega aí Se der uma chapa aí eu faço Já tem um conteúdo pra você já, ó Vendendo lanche 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 da manção E aí? Já puxar hoje já? Bora Sabe fazer lanche mesmo? Sei, pô Caralho, é pegar as moe aí que não tá... Tá de boa Só comprou as coisas que eu faço Pai, ela falou que vende lanche, pai Fazer um conteúdo pro canal vendendo lanche aí na porta da balada Vendendo Vendendo Bora levar lá Hoje da madrugada E aí Cruz, o canal tá voltando, pai? Tá voltando, graças a Deus mano, né? Soltou um vídeo aí Já bateu acho que 3 mil numa estrela de hoje, né? Tá voltando, né? Tá com a ideia nova aí que vai soltar, o pessoal vai gostar pra caramba E marcha, pai, não vai subir pra 2 agora E depois vai melhorando, vai subir pra 3 Fala pra não desistir, galera O canal da mansão deu... Tinha dado uma caída A gente tá ressuscitando Por isso até mesmo que a gente diminuiu o ritmo deles Tava postando muito vídeo sem horário Vídeo sem... Sem nexo Vídeo aleatório E você viu a placa que chegou, pai? Vi, pô Mano, parabéns, hein? É nóis Você faz parte disso aí Agora a sua sala vai ficar aqui Ah Vai pra lá Vamos pra lá, deixa aqui todas aqui Não ligo não Faz da hora E tá subindo, viu? Mesmo lá baixo o canal, assim Mas tá subindo Tá com um milhão e quatrocentos e oitenta Os dias vai tratar com quatrocentos e oitenta Ah, de litros, é isso É, tá subindo Vai bater um e quinhentos agora Vai bater um milhão e meio, ó Também E eu tenho o TikTok nosso, não é isso aí? Você faz vídeo lá no TikTok? É, vai fazer crescer agora Como tá seu TikTok? Entra aí, Larissa Leite 52 Larissa, você ganha dinheiro pra isso aí? Só em live, mas como eu não tenho muito tempo e a minha conta foi banida Por quê? Porque eu apareci só de top aí Larissa Larissa Leite É com dois Tudo, é com dois É cinquenta e dois? É É Já chamei as meninas pra gravar já Seiscentos mil no TikTok? É Caralho, minha raipada, tchau É, ela é diferente, hein, ô, Cruz Não, ela vai explorar aí as qualidade dela Se não tem de melhor, ela vai puxar, velho, não vai tirar Eu vou ter certeza Não tem muita coisa não, né? É, às vezes a pessoa vem... Você é diferente, né, mano? Só de olhar pra você e ver... Ah, vindo interior, né, mano? Ver o sorriso aí Cidadinha pequena Mas eu nasci aqui em São Paulo, aí fui pra lá Aí eu fui criada lá, mano, meu Deus E você usa boné diariamente? Ou só hoje? Quando eu tô sentindo feia Que feia, deixa eu ver com o filho Não, 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 não Deixa eu ver nada Não, deixa eu pegar na intimidade, meu Deus Não, não, tá Não Na verdade você vai conhecer muita coisa ainda O canal estourou o cano de aí, hein, pai? Morou muito a coisa lá? Pô Olha a carinha como ficou, velho Tem uma pessoa agora pra mim, vai ajudar na limpeza, ó Então a Mansão Manova aos poucos tá sendo... Esse formato de vídeo aqui vai seguir com o tempo, mano Pegar tudo Tudo na intimidade? Vai pegar tudo agora Já foi conversado Caraca, velho Vai tá limpo já? Tá, que eu treinei e não vi Então é isso, galera, ó O canalzinho da Mansão tá indo, tá voltando 162 mil acesso, 180, 140 Mano, passou de 100 mil, tá suave Passou de 100 mil, é... Hoje o YouTube, você vê que tem YouTubers aí de 10 milhões de acesso e não tem... Comprei uma câmera, uma lente nova Pra... 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 Pra Mansão, então macham, sem... Hoje a gente tá com quantas câmeras aqui, Chris? Eu tô com três E uma arrumando? Isso, e uma arrumando Tem uma aqui, tá faltando a lente agora, você trouxe a lente Tem três PC, já mandei comprar um monitor desse aqui pra mexer, é macha Tem o meu que tá aqui, que tá o streamer usando, então, galera É muita coisa, graças a Deus a gente estruturou bem a mansão hoje, sim Não, só as paraguaias que fazem eu parar de editar vídeo Pra buscar elas no... no... no mercado Porque... o Uber não funciona lá, sei lá, deixa aí Acho que o Uber não funciona, sei lá, que estão errados Pior que elas estão no mercado, o maior rolê Quero entender porque elas foram tão longe O que que aconteceu? Não conseguimos pedir um número Mas por que não foram perto de casa? Porque aí não tem chilape aí, o pollo estava podrido e assim Não tinha nada E é muito caro Aqui é caro? Sério? Eu acho E a gente mandou aqui E o que que vocês compraram? De tudo Para dieta Vocês vão fazer dieta? Sim, dieta Para que? Para crescer Para ficar chifada com você Vamos embora? Vamos embora Vamos embora Comprar o frango Comprar o frango As duas? Sim Vamos arrumar um jeito, senão a galera vai roubar isso aqui Não é que rouba na maldade, mas a galera come Estamos juntos Como chama a cesta Existe cesta básica no Paraguai? Também se chama cesta básica Cesta básica? Sim Quais os alimentos da cesta básica? Harina, arroz Harina? Sim O que que é isso? Harina, farina Farinha, harina Então é isso galera, como prometido Eu cobrei da ANAI Uma cota para a gente fazer Distribuição de cestas básicas Aí no meio da favela Que legal que eu vou levar As paraguaias no meio da favela Tenho sentimento de lidar com o público Eu estava fazendo Distribuição de cesta básica Mas entramos aí no processo Total que mudou minha vida né Agora que está voltando ao normal Está estabilizando Os canais estão estabilizados Então estou tendo oportunidade De fazer o que eu fazia antes Distribuição de cestas aí no meio da comunidade Estamos voltando Fazendo o bem E levando as paraguaias Para fazer isso O que? Não, estou indo mais falando de algo O que ela falou? Não, eu estava contando algo de minha mamãe Contou para mim Me contou algo que sua mamãe lhe disse O que sua mamãe lhe disse? Você sabe O que? Em secreto de mim Ah, sim, sim, sim Esse ou esse? Esse aqui Quanto? 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 Vamos lá Vocês estavam treinando? Sim Você está ficando mais shapeada Você está ficando mais shapeada, entendeu? Sim Eu... Eu não Eu não Ele superou O quê? Ele superou Ele superou Ele superou? Ele superou? O que você se operou? Ele superou Não. O que ela falou? Você pronunciou mal que ela operou e ela disse, ojalá... O que elas estão falando? Ela falou que ficou contenta. Tá xipada lá, tô? Essas meninas dá trabalho, dá trabalho. Tomara! Tomara, ojalá. Estão falando em chinês aí pra mim. Arroz! Um, dois, três, um, dois... Então tem cinquenta aqui, eu vou fazer cinquenta também. Azeite? Azeite não, óleo. Óleo. Azeite é para óleo. Ah, azeite é óleo? Sim. Entendi. Então galera, pegamos sal, pegamos pra fazer cuscuz, pegamos óleo. Você também vai ser doada na favela. Vai, vai ser doada. Por que? Por que sim? No Paraguai tem favela? Sim. Você já foi? Não. Então você é rica? É? Você é rica? Não, não sou rica, mas estou bem. Você está bem? Sim, graças a Deus. Você está bem de felicidade? Sim, muito. Muito. Muito? Está se sentindo bem na mansão? Muito. Então é isso galera, hoje essa compra vai ser totalmente aí, financiada pela ANAI, né? A gente, antes de fechar todo o contrato, eu fiz aquela solicitação, eles não, no momento inicial, eles não me responderam. porque uma ação demanda tempo, demanda tequila. Opa, tá bem? Demanda tequila, demanda tudo. Eu falei, não, eu faço, eu faço. Que nem eu fazia antes da pandemia. Durante a pandemia, bem no início, né? Agora estamos voltando. Então se você é empresário, se você é empresa e quer fortalecer a gente aí, porra, eu sou dono da Camil Arroz. Eu falo isso porque, mano, eu estava alugando uma casa lá no Guarujá e o dono era a galera da Camil, né? Mas eu não tive muita oportunidade, mas se você está vendo esse vídeo, se você é empresário, dono de mercado, dono de algum estabelecimento que tenha comida, se você fabrica alguma comida e quiser fortalecer a gente aí, mano, vai direto ao ponto, a gente não é... Eu tenho medo de fazer doações para a empresa porque eu não sei para onde vai. Então o nosso a gente dá diretamente para o público, diretamente para a favela. Essa semana eu vou fazer doação com as meninas aí do Paraguai. Perra. Perra. É o único apelido que eu sei, então se você fala perra. Tem outro apelido que eu posso... Manteguilha? Pasta de amendoim. Pasta de amendoim? Nós. Eu acho que tem sim, vamos lá procurar? Sim. Vamos lá. Isso aqui é para ela só. Com a dieta? Sim, é. Vamos lá. Só muito seu fã, velho. Quantos anos você tem, minha irmã? Oi? Quantos anos você tem? Filoso. E já é meu fã? Como assim? Já. Por que você é meu fã? Sério mesmo? Porra, minha irmã. O que você está fazendo aí? Está comprando o quê? Eu vim aqui com meu cunhado, eu não moro aqui não. Você mora onde? Lá em Guarnadas, meu irmão, que mora aqui. Guarnadas quebradas, hein pai? Conheço lá, fazer entrega. Estamos juntos? Estamos juntos, mano. Satisfação? Satisfação, qualquer dia a gente se encontra de novo aí. Demorou, meu irmão. Estamos juntos? Falou. Sim, legal. Morteuses. Muito legal. Tá bom. Não é bom. Um salário para comer chocolate. É, é, eu o salário. Mas agora você John vai comer uma pequena. Essa uma pequena pequena pequena. Essa é uma pequena pequena pequena. Você quando não vai comer? Não, não. Chiquitito. Como chama? Sacarito? Tito Quanto deu? 2.290 Vamos ver se não estrouxe isso aqui Não consegue empurrar? Não Deixa eu te empurrar agora Deixa eu ver Tá molendo Não E aí menorzinho? E aí menorzinho? Estamos juntos pai Satisfação em que eu falo com você É nóis E aí menorzinho? E aí menorzinho? E aí menorzinho? É nóis Estamos juntos hein Para a molecada já tem o Instagram Claro Você não para? Se você empurrar para Não Tá cheipada Tá gostando da mansão? Tô gostando Tá gostando do Brasil? Sim Você já conhecia o Brasil não? Conhecia Mas São Paulo não? Não Muito lindo Eu vou levar vocês para... É porque minha vida está corrida um pouco Mas eu vou levar vocês para passear E agora vocês vão conhecer a favela Tá bom Vamos conhecer Vamos conhecer Aí sim hein Quer ajuda? Sim, por favor Ah Essa menina é engraçada E aí Tchau Tchau